O que é o Evangelho do dia? Enfim, também nas rádios parceiras, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo a luz neste domingo, neste domingo abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais esta semana Senhor que passou. Obrigado Jesus por este dia que nasce. Obrigado Jesus por esta semana que virá Senhor. Este tempo do advento, seja esse tempo de preparação Jesus, para que nós possamos deixar o Senhor Jesus reinar em nossas vidas, nascer também em nosso coração, dando-nos as virtudes necessárias para a nossa conversão. Vem Senhor Jesus, ensina-nos Senhor, desde o início da sua vida, ali na humildade e pequenez, a vivermos segundo o teu coração Senhor. Não as nossas vontades, mas a tua vontade faça-se em nós Senhor. Faça-se a tua palavra em nós Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, enche-nos, enche-nos de nosso Senhor Jesus Cristo, enche-nos de Jesus Espírito Santo, para que possamos ser homens e mulheres voltados para o céu, voltados para Deus. Homens e mulheres caridosos, homens e mulheres que olham para os irmãos com amor. Vem Espírito Santo de Deus, amém. O nosso Evangelho está em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Nós estamos no segundo domingo do advento, mas hoje especialmente nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É uma grande festa, meus irmãos, porque nós celebramos o momento em que Nossa Senhora foi concebida Imaculada. Ela nasceu sem o pecado original. Toda a humanidade nasce com esta chaga do pecado original de Adão e Eva. Nossa Senhora foi agraciada por causa de Jesus, para que nela se produzisse um verdadeiro sacrário, puro e santo, para que o santo dos santos descesse sobre ela e não tocasse, não se sujasse. Então, meus irmãos, Nossa Senhora foi prefigurada e preparada pelo Pai para acolher Jesus. Então, a santidade de Maria é a prefiguração da recepção do santo dos santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos falam que Nossa Senhora é a aurora, aquela luz da aurora que sinaliza para nós a vinda do sol. O sol não é Maria, o sol é Jesus, mas ela é a aurora. Quem é esta que avança como a aurora, terrível como exército em ordem de batalha. Então, meus irmãos, vamos ler o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo, Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Diz-lhe o anjo, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe, O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela a quem chamavam Estério. Porque a Deus nada é impossível. Maria disse então, Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Esse evangelho maravilhoso. É preciso lê-lo com grande honradez. Esse momento sublime, Em que Deus pisa o nosso chão, Em que Deus envia um anjo anunciando, Eu vou me tornar carne. O verbo se fará carne. Meus irmãos, Deus teve misericórdia de nós. Se revestiu da nossa carne podre. E para isso ele preparou o seu sacrário. Essa mulher, Essa Maria, Essa ave Maria cheia de graça. Perceba que, Aquilo que eu falei, Que ela já foi preparada, Isso está implícito aqui neste texto bíblico. Porque o anjo diz, Ela pergunta, Como se fará isso? E o anjo diz, O Espírito Santo, Virá sobre ti. Quer dizer, Futuro. E a força do Altíssimo, Te cobrirá com a sua sombra. Por isso, O santo que vai nascer, Será chamado filho de Deus. Futuro. Mas no presente, Ela já é, E esta é a saudação do presente do anjo. Ela já é, Ave cheia de graça. O Senhor está contigo. Deus está com você. E você está cheia da graça dele. Meus irmãos, Isso são palavras de Deus. E pelo anjo, Através do anjo enviado. O anjo é o que? É o mensageiro. O anjo significa, A palavra anjo significa mensageiro. O anjo é o carteiro. Ele só traz a mensagem. Ele não é a mensagem. Ele é apenas o porta-voz do Altíssimo. E assim que ela é saudada, Cheia da graça, Porque o Altíssimo está contigo. Eu estou contigo. Então esta mulher é cheia da graça. Por isso, Ela canta no magnífico, A bem-aventurada, Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, Porque realizou em mim maravilhas, Aquele que é poderoso. A palavra de Deus diz, Que proclamarão ela bem-aventurada todas as gerações. Então, Quem quer cumprir a palavra de Deus, Também proclama Maria, A bem-aventurada, A cheia da graça. Porque o Altíssimo está com ela. E os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, Diz o apóstolo Paulo. Então Nossa Senhora, Ela não foi cheia da graça. Ela é cheia da graça. Ela é Nossa Senhora. Ela está com o Altíssimo. O Altíssimo está com ela. Meus irmãos, Olhemos para Maria, A Imaculada. E peçamos a ela o dom da santidade. Peçamos a ela, Vem, Vem Nossa Senhora, E nos ensina a sermos dóceis ao Espírito Santo, Dóceis aos nossos anjos da guarda, Dóceis ao Altíssimo, Para que a vontade de Deus se faça em nós, Para que também o Espírito Santo venha sobre nós, E faça de nós, Homens e mulheres verdadeiros cristãos. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Deus te abençoe. Shalom.